E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Eu não sei se é remake ou se é reboot de um vídeo que eu fiz há mais de 3 anos atrás, em janeiro de 2017 Junto com o meu brother Leandro Zombie, onde a gente falou sobre os nossos jogos preferidos de zumbi que a gente não gostava também Então eu decidi fazer esse vídeo de novo, já tem mais de 3 anos, já caducou total E zumbi é um tema recorrente, o que mais tem aí é jogo de zumbi E o formato desse vídeo não vai ser tipo os do top 10, onde eu vou listar 10 jogos preferidos de zumbi Porque eu não consigo ter 10 jogos bons que eu goste de zumbi Então eu fiz no formato das listas de designs, onde eu digo um jogo de zumbi que eu não gosto Onde eu falo um jogo de zumbi que eu gostaria de jogar e os meus preferidos Mas antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a todos os apoiadores do Aftermath no PicPay Que colaboram mensalmente com a nossa criação de conteúdo Se você quer se tornar um apoiador do Aftermath, vai no PicPay, procura por AftermathBG E escolhe qualquer um dos 3 planos disponíveis lá que já fortalece absurdamente E participa de sorteios mensais só pra quem apoia Tem cupom de desconto em loja, tem bolsa da turnos, tem um monte de coisa maneira E também agradecer aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual Então você pode ir no site deles hoje e comprar Que o Lucas e o Ed vão embalar ali ó, bonitinho E despachar pra qualquer lugar do Brasil A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio todo mês pros apoiadores aqui do canal Que transporta seus jogos com a segurança absurda Também tem porta-dado de couro, caneca, camisa, um monte de coisa legal ligada a jogos de tabuleiro E a Guerrilla 3D, que imprime um monte de componente irado pra deixar seu jogo bonitão em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Então vamos lá, pra começar essa lista eu vou falar dos jogos de zumbi que eu já joguei e que eu não gostei E já abrindo a porteira, Mal of Horror É um jogo que todo mundo falava pra mim que era de zumbi com negociação Porque você tem uns esquemas ali de o que você vai reforçar, onde tu vai ficar com a galera e tal Rolam umas votações secretas Mas não me dominou O visual dele não me chamou a atenção O gameplay dele não me chamou a atenção Eu joguei com a galera, rolou uma diversão ali porque ele é um pouco mais party game De diversão, de sacanear os amiguinhos e tal Mas não me ganhou mesmo Zero vontade de jogar de novo O próximo da lista eu nem gostei tanto assim Foi um jogo que eu tive uma boa experiência no início Mas depois a coisa ficou meio complicada Que é o Run Fight or Die Num primeiro momento ele me chamou a atenção porque você tem poderes diferenciados entre os jogadores E você meio que tem que defender a sua lane Você recebe um ataque de zumbis Cada um recebe um ataque de zumbis Ele é meio que solo play Tanto que ele tem uma versão solo de 1 a 4 jogadores Então quando você joga com 4 É quase que a mesma coisa que jogar com 1 Você não tem muita interferência entre os outros Então rola dado da Selection Vai vencer ali quem conseguir parar a horda Então num primeiro momento eu achei a ideia muito maneira Eu gostei muito do lance das habilidades especiais Só que depois fica repetitivo A falta de interação entre os jogadores foi meio que broxante Não tem muita diferença entre jogar solo e jogar com outros jogadores e tal Então foi um jogo que morreu Eu joguei algumas vezes quando ele chegou no Brasil Um amigo meu acho que pegou no Kickstarter A gente jogou várias partidas Mas depois a coisa parou E o jogo não virou Então é um jogo que eu fui meio que desgostando Não sentindo falta Tanto que quando eu fui escrever essa pauta Ele surgiu assim na minha cabeça Eu fui dar uma conferida Eu realmente tinha jogado Eu falei porra cara É aquele jogo que eu achava que tinha um potencial absurdo Mas que não foi pra frente E agora um jogo que eu gostaria muito de ter jogado Eu quase joguei Eu tive a oportunidade Mas não consegui Que é o Hit The Road E me chamou a atenção por ser do Martin Wallace Que é um grande designer de nome mundial E o visual dele também Eu falei pô se o jogo é bacana Ele entrou na minha lista de desejos da Cool Stuff E tava sempre esgotado Sempre esgotado Sempre esgotado Aí um belo dia Um amigo meu Que também tem um canal no Youtube Que gosta de explicar as coisas Mandou uma mensagem pra mim Falou Estou no Rio Vamos jogar um Hit The Road Na casa de um outro amigo nosso Eu porra É agora maluco Vambora 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 Só que aí eu tive uma festa Na época Eu acho que eu não tava namorando na época e tal Então eu tive uma festa Tive alguma coisa que eu não consegui E não joguei E o pior Depois eu fui perguntar E esse meu brother aí Virou e falou Fabrição Achei maneiro Achei bacana Bem legal A arte do jogo É um pouco mais antiga Lá de 60, 70 É bem bacana Ter esse jogo de zumbi Que sai um pouco da coisa Do ou medieval Ou do moderno Ou do espaço Fica ali naquela década De 60, 70 Achou bem interessante E eu ainda continuo Muito na vontade de jogar Então se você tem Esse jogo Hit The Road Vamos trocar uma ideia Quando a gente puder voltar A se encontrar Pra ver ele na mesa Na quinta colocação Last Night on Earth Eu acho iradas as ilustrações A temática A ambientação Pô tinha um CD Com música Do somzinho Pra tu ficar mais imersivo A arte A temática das cartas É muito irada É muito bacana E as missões Pra mim De todos os jogos Que eu vou falar aqui Ele tá As missões As missões são as melhores As mais bem estruturadas Você tem que achar a chave Achar o combustível Botar o combustível no carro Legar o carro E conseguir fugir Isso tudo Com os zumbis Vem te atacar Eu gosto muito Das missões Que vem No Last Night on Earth Tanto que Existe a adaptação Delas Pra outros jogos De zumbis Mais famosos Mas o jogo Ele meio que Não é que ele caiu Em um esquecimento Mas ele meio que Foi assim Ficou em quinto Entre os cinco jogos Que eu vou citar Ele teoricamente É o quinto E poderia ser tratado Como o último colocado Porque Ele Eu não admito Não é que eu Não admitir É um termo muito forte Muito pedante Eu não admito isso E tal Mas eu acho complicado Você bater palma Pra um jogo Moderno Onde você vai andar O quanto você rolar no dado Existem jogos Que você rola dado E você aloca E tal Pra movimentação Ou pra fazer Uma outra coisa Ou não Até são jogos Mais familiares E tal Mais party game Mas um jogo Do peso Do patamar Do Last Night on Earth Onde a movimentação É decidida Pela rolagem de dados Isso meio que Me deixa abrochado Eu meio que fico assim Porra, cara Por quê? Por que que ele faz isso? Isso é uma parada Que meio que Me deixou assim Tipo Porra Eu não estou mais afim De jogar Então entre os jogos De zumbi Que eu vou citar agora O Last Night on Earth Seria o que eu menos Gostaria de jogar De chamar pra jogar Mas vou jogar um Last Night on Earth Eu prefiro jogar o resto todo Todos os outros Que eu vou citar agora Eu jogaria Mas o Last Night on Earth Seria minha última opção Se eu tivesse esses Cinco jogos Pra puxar Eu puxaria por último ele Por causa disso Que eu não acho maneiro Essa coisa De ter que rolar dado Pra mover O próximo jogo da lista É o Zipocalypse Durante muito tempo O jogo base Aquela caixa principal Do Zipocalypse Foi considerado por mim O meu melhor jogo de zumbi O jogo de zumbi Que eu mais curtia Por quê? Porque primeiro Que ele é semi-cooperativo Isso é muito maneiro Por quê? As pessoas têm que se ajudar Pra não morrer Não destruir o bunker Onde está escondido Mas você faz pontuação individual Então se o seu desempenho For melhor Você pontua mais E ajuda mais os outros Então é meio que uma competição Pra ver quem ajuda mais Quem consegue se estabilizar mais Pra pontuar mais Né? Então Ele me chamou muita atenção Por causa disso Eu achava muito maneiro O esquema de você Durante o dia Sai Pra fazer o scavenger Pegar comida Pegar equipamento Se preparar Montar as traps Era sensacional Você botar as armadilhas Pra proteger o bunker De noite Quando os zumbis atacassem Ele me veio na cabeça Agora que eu tava jogando Muito Night of Dead Que é um jogo de computador Que é isso E o Zipocalypse Simula exatamente isso E ele te dá Ponto de vitória Quando você tem Um bom desempenho Com relação aos outros Você monta o seu grupo Qual é o grupo que vai sair Pra caçar Qual é o grupo que vai ficar Na base Pra cuidar e tocar as paradas Cara, eu achei sensacional O jogo tipo Explodiu a minha cabeça O jogo base Pra mim Durante muito tempo Foi um dos melhores jogos De zumbi Perdeu pra esses outros Que eu vou citar agora Porque eu fui conhecendo eles Fui jogando mais E porque as expansões Cagaram os Hipócalips Eles primeiro Fui fazer o full co-op E depois fizeram uma Não, não foi full co-op Eles criaram uma expansão Com novos zumbis E uma expansão Onde os jogadores Outros jogadores Jogavam com os zumbis E aí o bagulho desandou Porque pra mim Faltou absurdamente Uma forma de equilibrar Pra fazer a coisa Funcionar direito Ficou muito desequilibrado O zumbi chegava E atropelava Eu não sei Se eles fizeram Alguma regra Pra alterar Pra deixar equilibrado de novo Porque a gente pegou Um ranço da galera Porque ele era muito querido A gente jogava muito ele A gente jogava pelo menos Uma vez por mês Num ambiente Que a gente jogava Um jogo diferente Por semana na Fiel A gente jogava muito ele Aí quando o Márcio Isso não nem foi o Márcio O Márcio participou Do Kickstarter da expansão Quando chegou A gente ficou empolgadaço Aí um dia Ele mandou uma mensagem assim Galera Eu li as regras E eu acho Que vai ser uma merda A gente não Que isso Vamos jogar Vamos ver aplicado E quando a gente jogou Foi uma merda Total A parada foi broxante A gente deu mais uma chance Pelo jogo que a gente gostava bastante E a gente chegou A conclusão Que com as expansões Não ia rolar Aí meio que Broxou todo mundo E acabou vendendo O jogo com expansão Com a porra toda E a gente acabou Se afastando dele Que tipo Foi um jogo Que a gente gostou muito Que era muito pouco falado No mercado Não tinha um hype absurdo Mesmo com um cenário De zumbi bombando Mas é um jogo Que me fez muito feliz Durante muito tempo Mas que a expansão Simplesmente cagou tudo O próximo dessa lista É a série Dead of Winter Quando me apresentaram Dead of Winter A minha sensação Era que era mais do mesmo Um jogo de zumbi E full co-op Com o traidor Esse traidor Me chamou a atenção Foi na verdade O que me fez jogar O Dead of Winter Foi eu quero jogar Um jogo Cooperativo de zumbi Onde tem alguém Sacaneando Porque no zumbiside É todo mundo se ajudando No Dead of Winter Tinha alguém piranhando E tinha o lance Das cartas e tal Eu achei isso sensacional Eu queria experimentar Foi o que me chamou a atenção Para jogar Dead of Winter Mas e a minha cabeça Explodiu Quando o sistema Crosshold Que é o sistema De encruzilhadas Que é o sistema Core desse jogo Começou a funcionar O lance das histórias Das decisões Que você tem que tomar O que você vai fazer O que você não vai fazer Qual é a consequência Daquilo que você não fez Gente A cabeça explodiu E eu fiquei maluco Com Dead of Winter E eu me lembro Que eu não cheguei A jogar nenhuma expansão Mas eu joguei Outras missões diferentes Da caixa base E eu gostei muito Eu achei muito maneiro Infelizmente Ele veio numa época E que tinha um hype Absurdo De jogo de zumbi E muita gente Não jogou Por causa da raiva Desse hype Porra Mais um jogo de zumbi Vou ficar jogando Mais jogo de zumbi Porra Toda hora jogo de zumbi Largou de lado Então eu acho que O que falta No mercado Não lá fora Eu não sei Mas no mercado nacional Pro Dead of Winter Aparecer mais Era a galera Tirar esse ranço De jogo de zumbi Ou se não tivesse Nenhuma outra Temática de zumbi Se ele tivesse Sendo lançado ali Ou já tivesse Passado aquele hype De zumbi De uma cacetada De jogo de zumbi E o Dead of Winter Viesse Talvez ele se destacasse Absurdamente Porque o sistema Nessa mecânica De encruzilhadas É sensacional O próximo da lista É o Zumbicide Black Play Tem mais um jogo Para falar Então você já deve saber Qual é o próximo jogo E teoricamente o primeiro Mas por que Que o Black Play Aparece aqui Ele inovou Numas mecânicas Que eram meio complicadas No primeiro Zumbicide Mas Ele acertou nisso Ele consertou isso Ele trouxe novas mecânicas Para os brutos Ou para os personagens Mais fortes E tal E eu Fabrício Eu não coloco ele Como o meu jogo Preferido De zumbi Porque Aí vem agora Meu lance do ranço Eu falei do ranço Do zumbi No jogo passado Agora é o meu ranço De fantasia medieval Eu meio que cansei De tudo ser fantasia medieval Eu vou ser bem sincero Eu estou amarradaço Para experimentar O Zumbicide Invaders Que era um espaço Não tive oportunidade De jogar Não tive como Botar ele na mesa E tal O fantasia medieval Tem um atrativo visual Maneiro Para zumbi Eu ainda tenho aqui Uma caixinha Que era Um especial Do financiamento coletivo Do Black Plague gringo O fantasia medieval Faz ele ficar um pouquinho Mais para lá Então se eu tiver Os dois zumbicides O moderno E o Black Plague Para escolher para jogar Eu vou pegar o moderno Porque eu prefiro jogar Uma coisa que seja Com matemática Mais atual Do que jogar Mais outro jogo Com fantasia medieval E o último jogo Que eu vou falar Que teoricamente É meu jogo preferido Teoricamente não É o meu jogo preferido De zumbi É o Zumbicide Eu já falei várias vezes Aqui nos vídeos Sobre memória afetiva Com jogos E o Zumbicide Para mim ele é isso A primeira vez Que eu vi o Zumbicide Eu falei assim Caraca, olha que genial Um jogo cooperativo De matar zumbi Eu nunca tinha jogado Board game cooperativo Eu já tinha comprado Last Night on Earth Não tinha jogado ainda Porque eu comprei ele No final de 2011 Aí eu joguei O Arkham Horror Duas vezes Durante o 2012 Aí no final de 2012 Eu viajei para Las Vegas E comprei o Zumbicide Ele tinha acabado De sair do Kickstarter E uns amigos meus Cantaram a pedra Acabou de sair Isso aqui do Kickstarter Se tu for lá fora Compra ele E comprei Fiz a festa Gostei absurdamente Ele tem uns problemas Mas para mim Os problemas dele Não são os problemas Que a maioria das pessoas Fala As pessoas reclamam Da regra de tiro Ai não posso atirar Não sei o que Pô claro que não Meu irmão Está ali no meio O Zumbi Teus amigos Se tu atirar Tu pode acertar Nos teus amigos Eu ficava meio puto De que sempre vai acertar Os amigos Eu acho que tem que ter Uma regra De que poderia acertar Os amigos Se o cara falhasse O cara acertou O amigo Mas não era Mas isso não era Uma parada que me incomodava O que me incomodava No Zumbicide Às vezes eram as regras De movimentação dos zumbis E as regras de barulho Isso era uma parada Que meio que Tipo assim Ficava dúbio Ficava meio roubado Pô vai dar split Vai aumentar Vai aparecer um zumbi a mais Aquilo era meio complicado Eu gostava Eu gosto muito ainda Da regra de tipo Acaba o zumbi Vai movimentar Todo mundo de novo Vai ativar Porque te força A matar zumbi Pra ter zumbi Sempre no pool Tem gente que reclama Ah eu vou botar mais zumbi Porque eu não quero isso Não tem que ter Aquela quantidade de zumbi Porque o bagulho Tem que ficar apertado Se tu não matar Os bichos vão vir Eu tenho tudo Aqui aquela fileira Do meio ali Aquela fileirinha do meio Mais da metade É tudo zumbicide Eu tenho todas as caixas Básicas da moderno Do moderno E de expansões também E eu fico muito feliz Que vai sair a versão 2.0 Agora Eu me arrependo Um pouquinho De não ter entrado No financiamento coletivo Da 2.0 Mas vai ter um kit De upgrade Pra todo mundo Usar o que tem Da 1.0 Com a geografia 2.0 Então eu vou ficar ligado Nisso aí Ficar torcendo Pra vir pro Brasil Ou se sair lá fora Com esse dólar Monstruoso aí Eu vendo meu apartamento E compro as expansões Do zumbicide Pra jogar essa versão 2.0 E é meu jogo preferido mesmo E se você não gostou Só lamento Cara Toma um banho de água fria aí E pô Beijinho no coração Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Mas esse vídeo Ele vem num momento Que é o seguinte Uma pessoa muito querida Eu não conheço pessoalmente Mas que é apoiador do canal E que conversa bastante comigo Sobre como montar o grupo Pra poder jogar Ele é fora dos eixos e tal Ele é principais do sudeste E esse vídeo é pra esse brother meu Eu não vou falar o nome dele Porque eu não sei se ele quer Que fale o nome dele Mas ele se pronunciou Nas redes sociais recentemente E você sabe quem é Que eu tô falando Que é um cara Que sofre preconceito De algumas pessoas Onde ele joga Porque gosta de Amelie Trash Porque gosta de jogo de miniatura Um cara fez um comentário Num post dele Sobre o jogo Kingdom Death Que esculachou o cara Falando que o cara era isso E aquilo Que gastou dinheiro Com o jogo merda Cara Eu nem gosto tanto Do Kingdom Death Como eu já gostei um dia Mas falar isso pra uma pessoa É muito coisa de babaca Sabe qual é Eu acho muito escroto Porra Essa galera que fica Tirando ondazinha De intelectual Que eu só gosto de jogo euro Eu só gosto de jogo euro Não sei o que Meu irmão Tu pode gostar Do que você quiser Mas não vem querer tirar onda Com quem gosta de outra parada Aqui no Aftermath Vai ter vídeo de tudo Vão falar sobre todos os jogos Fazer tudo Que tiver que fazer E eu vou gostar Do jogo que eu tiver que gostar Se eu não gostar Vou falar que eu não gostei E acabou Mas se fazer de melhor Achar que é mais importante Do que os outros Porque gosta de empurrar cubinho Na moral Vai pro que o outro Tá pra fazer Tá faltando o que? A mão na tua vida Gente pra jogar Amigo pra jogar E tu fica criando Esses tumultuzinhos Bem Então esse meu vídeo É pra tu Meu brother Que passa por esses Perrengues escrutos Com esses mão de babaca Enchendo o saco E o Aftermath É pra jogar tudo Vamos jogar euro Vamos jogar meritrash Party game Family game Só vamos E antes de terminar Se você é novo no canal Inscreva-se Curte e compartilha Pra dar uma divulgação Beijo Forte abraço Se for sair de casa Mete a máscara Até mais